Hoje eu não tô a fim de sair Sem você não sei me divertir Mas eu fico pensando e se eu não for Eu tô tendo as horas passar E aqui dentro tudo faz lembrar Tem seu cheiro grudado no meu cobertor E já é madrugada, já bate o desespero Não vou ficar em casa pra ver se eu te esqueço Eu quero ouvir Uma palavra no meio do fogo Meu meio trapado, coração apertado Se der um sorriso não vou resistir A gente trai e depois chora Sem saudade chora Pede pra voltar e chora Se arrependido que fez A gente trai e depois chora Sem saudade chora Pede pra voltar e chora